A Polícia Civil do Estado do Piauí está entregando à Polícia Civil de São Paulo dois irmãos acusados de tirarem a vida de um policial de São Paulo. Estou aqui com o Felipe. Felipe, você veio à Teresina para recambiar os dois irmãos. Perfeitamente. Viemos para Teresina, fomos designados da Delegacia de São Paulo, somos da 4ª Seccional Norte em São Paulo. Viemos para Teresina justamente para buscá-los. Justamente para buscá-los e levar até São Paulo para que eles possam responder a esse processo perante a Justiça de São Paulo. Agora a gente percebe que as polícias unidas, Felipe, tudo dá certo. Olha aí, essa operação Polícia Civil de São Paulo, Polícia Civil do Estado do Piauí, que aliás, você vai me perdoar, mas uma das mais belas polícias que a gente considera Polícia Civil do Estado do Piauí. Eu quero agradecer até, inclusive, o pessoal do Piauí, os colegas do Piauí que foram muito solícitos com a gente. Quero agradecer pela presteza no serviço. Eu tenho certeza que serão bem acolhidos em São Paulo se algum dia precisarem fazer alguma diligência para lá. E é só a Polícia Civil de São Paulo agradece o Estado do Piauí e a Polícia Civil do Piauí. Então está aí o policial Felipe reconhecendo o trabalho da Polícia Civil do Estado do Piauí. Polícia de São Paulo, Polícia do Piauí, nós estamos no Brasil, delegado. Isso mesmo, é a polícia unida em prol da sociedade, sempre buscando atingir um denominador comum que é a segurança pública. Esses dois elementos, eles foram presos exatamente em que local? Eles foram presos na Zona Leste, eles eram já foragidos do Estado de São Paulo. A Polícia Civil do Estado de São Paulo passou informações para a gente e nós, juntamente com o Núcleo de Inteligência e a Polícia Militar, conseguimos fazer a captura desses dois elementos. Cumprimos o mandado de prisão e hoje eles serão recambiados para ser colocados à disposição da Justiça do Estado de São Paulo. Delegado, eles são naturais de onde? De que estado? A princípio, eles são naturais de São Paulo, no entanto, eles tinham familiares aqui no Estado do Piauí e por isso que eles vieram se abrigar aqui na nossa capital, Teresina. No entanto, a polícia conseguiu fazer a identificação desses indivíduos e a localização e fazer a prisão. Felipe, a prova está aí. O crime não compensa? Não compensa. Não compensa e se Deus abençoar, se tudo der certo, se a Justiça ainda prevalecer nesse país, que eu tenho certeza que ainda tudo vai dar certo, esses dois criminosos vão cumprir a sua pena e vão deixar a sociedade um pouco em paz, pelo menos por um tempo. Ao meu lado, esquerdo, o policial Felipe de São Paulo. Ao meu lado, direito, o delegado Zanata, da Delegacia de Intopecentes do Piauí. E transferências de presos de Teresina para São Paulo, na lente. Então, na tela da Bandeirosa, na TV Antena 10.